Jornalismo, música, esporte, entretenimento, reportagens pelo Brasil, tudo isso vai aparecer no Melhor da Noite, programa que estreia hoje na tela da Band a partir das 8h30 da noite. Horário nobre da TV brasileira e as carinhas, não podiam ser melhores, que vão aparecer na sua tela. Zeca Camargo e Glenda Kozlovski que estão conosco agora no Band News São Paulo. Seus lindos, bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Zizinhas, não é, Carla Bigato? A Glenda tá na bicicleta ergométrica, cara. A Glenda tá pedalando. Pedalando. Aí sim, aí sim, hein, Glenda? Vocês falaram pra mim, vocês marcaram, vocês marcaram com o meu, não dá pra fazer 10h30? Eu falei, 10h30 eu tô na academia e não abro mão da minha academia. Tô aqui, 10h30. É, o Zeca... Pelo menos eu desmarquei a terapia, né? Ah, senão vocês iam deitar comigo no divã, ia ser um pouco complicado. Eu acho melhor você remarcar, viu, Zeca Camargo? Zeca, dá pra remarcar ainda? Tá, é o seguinte, amanhã é sessão intensiva, 3h de terapia lacaniana, você vê. Ela vai mandar embora e eu vou voltar umas 7 vezes. Você imagina conviver tanto tempo assim com a Carla? Não é, o quê? Glenda Kozlovski, Zeca, conta pra ele. Como é que tá essa convivência de vocês dois? Tá, mim e da Carla a gente já conhece desde o ano passado, foi traumático, mas justamente essa terapia tem me ajudado muito, né? É isso que tem me salvado. Com relação à Glenda Kozlovski, nós já temos uma vinheta preparada que é assim, climão, né? A primeira discussão que a gente tiver, e hoje vai ser tipo 8 e... Que hora a gente combinou, Glenda? 8 e 43, assim, né? José Carlos! Não é pronte, José Carlos! Vai rodar a vinheta climão várias vezes. Surpreendentemente, tá tudo ótimo, numa super harmonia. A gente fez alguns ensaios que, eu diria, estavam entre o caótico e a perfeição na semana passada. E justamente por isso a gente tem um gás maravilhoso pra estrear. Hoje um projeto que é muito querido de todos nós, acho que sem dúvida da Glenda, sem dúvida pra mim. A Glenda fala a melhor coisa do mundo, eu já roubei essas aspas dela mil vezes. Eu estou fazendo... Mas ela rouba as coisas, cara, é impressionante. Por isso que tem climão, ela rouba. Mas eu assumo. Tô brincando, vai, Zé. Não, me ajuda, a gente tá fazendo isso pra se divertir a princípio. Eu acho que se a gente tiver essa diversão, como a gente tá tendo agora com vocês, e Carla, nem se fala, já entrou totalmente na vibe, o programa vai ser bacana e as pessoas vão se divertir. Demais. Glenda, o que vai ter hoje na estreia? Ouvi dizer que vai ter cantor famoso. Vai, vai ter cantor famoso. Mas é, cara, é exatamente isso. Acho que a gente vai se divertir. Carlota, vai ter cantor famoso. Fala o Ricardo com seu olhar 43. Meu olhar não tá muito 43 agora não, mas a noite vai tá. E hoje tem, olha, vou dar um spoiler. O Glenda, vai ter reportagem sobre bike. Você tá pedalando agora e você vai pedalar? Não pode contar mais, desculpa. Quem falou, não? Não, não, vou pedalar, vou pedalar. O deputador tá ouvindo? Pode. Gente, posso falar só uma coisa? Pedi licença aqui. Só pra fazer uma homenagem aqui ao Fausto, que eu acho que, obviamente, a gente vai ter essa homenagem no programa e já quero deixar aqui, desde essa hora na manhã, essa homenagem ao Faustão. É o cara que tem o maior coração do Brasil, precisa de um coração novo. O cara que ensinou a gente a ser mais esperançoso, tem um olhar pra vida com mais solidariedade, mais empatia, mais otimismo. Precisa do nosso otimismo. Então, com certeza, a gente vai estar levando toda a energia do nosso estúdio, da nossa plateia, do Paulo Ricardo, do Zeca, minha, da nossa voz, da nossa inteligência artificial pra esse grande comunicador, dos maiores comunicadores do Brasil, que é o Fausto. Então, acho que a gente tá entrando nesse horário, uma proposta completamente nova, um programa completamente novo, desenvolvido em sete semanas, mas a gente também tem o Fausto no nosso coração, como colega e também como referência na arte de comunicar. Então, eu queria deixar essa, fazer logo essa homenagem e desejar pra ele muita força que o Brasil inteiro tá com ele, nessa melhora dele, nessa recuperação, em busca desse novo coração. Assinamos todos embaixo, viu, Glenda? Todos nós somos... A gente vai fazer um carinho pro Fausto, porque afinal de contas a gente herdou esse horário preciosíssimo dele. Antes de tudo, antes de saber da internação e tudo, eu já ia abrir o programa, vou dar um spoiler aqui pra você, dizendo, olha, aprendi com quem sabe fazer televisão, que quem sabe faz ao vivo. E é por isso mesmo que a gente estava ao vivo, estará ao vivo hoje às oito e meia da noite. Então, já haveria essa homenagem e, como a Glenda falou, agora com votos de melhoras, com torcida e com todo o Brasil participando. Aliás, ajuda a gente, porque não é pouca gente que tá escutando vocês agora. Graças a Deus. A gente tá todo mundo no programa participando com rede social, com palpite, com elogios e... Críticas não, com elogios, né? Com elogios... Crítica também, a gente aceita. Não, Glenda, não faz isso. Não vai estreia não, depois. Glenda, vai por mim. Não abre tão cedo essa porteira, porque uma vez aberta é difícil fechar. Agora, o nosso ouvinte já reparou... Olha só, tô tão confiante no programa que não vai ter isso não, gente. A gente só vai receber carinho das pessoas, porque é tão bacana o que a gente tá fazendo no piloto, o clima já é tão bom. E a gente também tem que levar pras pessoas de casa, que as pessoas participem e estejam com a gente. Tem os caras que vão pra internet pra xingar até a Palmirinha, Glenda. Não tem como. Ninguém escapa. Ninguém é imune. Mas e aí? Então, mas e aí? Mas e aí? A gente não vai saber lidar com isso? A gente tem que saber lidar com isso. É verdade. A gente faz o contrário. Enquanto essas pessoas xingam, a gente emana amor, emana solidariedade, emana empatia, porque a gente é assim. A gente trabalha com a energia do bem. Eu só vou lidar com elogios. Elogie e serás respondido. Olha, gostei. Tá vendo? A Carla já liberou o papel dela nesse programa. Como é que tá? Não pode. Não pode. Não pode, né? É. A gente fica fazendo suspense. Mas, gente, sabe que eu queria ouvir vocês dois um pouco? A brincadeira procurar, Carla. É, claro. Você tem que procurar, Carla. Ela vai estar lá. Ela tá no projeto, de algum jeito, sei lá, nos bastidores, 100% bastidores. Uma hora que abrir uma câmera no bastidor, você tem que procurar, Carla, na plateia. Não sabemos. Quem procurar acha? Tem que ficar ligado. Isso. Das oito e meia às dez. Exatamente. Tem que assistir. Boa, legal. E quem procurar acha? Ô, Glenda, Zeca, eu queria ouvir um pouco de vocês, porque assim, vai ter esporte, vai ter jornalismo, vai ter entretenimento, vai ter um reality muito legal, aliás. Enfim, prêmio, vai ter um monte de coisa. Não necessariamente tudo no mesmo dia, mas vai ter uma presença também. Legal, do colorido do Brasil, das praças todas, Zeca que viaja muito e teve esse contato mais próximo com as nossas praças todas, isso vai estar muito presente. Colorido nacional e a relação com outros veículos. Entre esses veículos, rádio, que tem uma conexão muito próxima com as pessoas, com as histórias das pessoas, isso também vai estar no programa? Como é que vai ser isso? Total. Deixa eu começar aqui rapidinho, porque de fato, eu viajo pelo Brasil e eu vejo o carinho que as pessoas têm por mim, pela Glenda e pela Band, justamente. Acho que o próprio jornalismo da Band, com essa sua ramificação maravilhosa, essa pessoa, olha, adora essa cobertura em todo o território nacional, você chega em qualquer lugar, é reconhecido, é elogiado. Então a gente quer devolver isso. Vamos contar com essa malha absurdamente competente e carinhosa de correspondentes da Band, pelo Brasil todo, meu Nordeste nem se fala, que é minha paixão secreta, todo mundo sabe. Eu já pinguei em cada cantinho ali, da própria Band, da Bahia, Rio Grande do Norte, em Alagoas, ali pingando. Estive fim de semana passado em Belém, o Norte também será super representado, o meu Centro-Oeste com minha Minas Gerais. Eu sou paulista só disfarçando os frutas, mas eu sou de lá de Beraba, lá de Minas ali. O Sul nem se fala e o Centro-Oeste maravilhoso, onde inclusive eu devo dar uma passadinha esse fim de semana. Mas chega de spoiler. Glenda, chama o Brasil para a gente. Não, o Brasil está com a gente, vai estar cada vez mais. Eu acho que hoje já vai dar para mostrar bastante essa nossa intenção de abraçar o Brasil e de trazer o Brasil para o programa. Porque eu acho que o Brasil é tão rico, né? São culturas diferentes. Às vezes tem na gastronomia, por exemplo, tem um prato que tem diferentes nomes, dependendo de onde ele está sendo preparado. Então, isso tudo, esses sabores, esse jeito de ser, esses sotaques, a paisagem, né? A gente tem uma paisagem muito diferente de norte a sul do país. Então, isso tudo vai estar no programa. Porque eu acho que, mais do que tudo, a gente tem que mostrar a força do Brasil, a força do país que a gente vive. Eu viajo muito também com um projeto de cooperativas, onde eu vou lá na raiz da cooperativa, onde eu vou lá naquele terreno pequenininho daquela pessoa que faz qualquer produto. Então, assim, eu acho que tem tantas coisas legais para a gente contar, tantas histórias positivas, tantas histórias produtivas que vão acabar inspirando outras pessoas. Então, o Brasil vai estar com a gente, com certeza. Cara, muito legal. A gente, enfim, passaria horas aqui contando a quantidade de novidades que o Zeca e a Glenda vão trazer a partir das oito e meia da noite, no Melhor da Noite, porque é muita coisa mesmo, é muita mistura. É um programa tão eclético e tão rico quanto o Brasil. E na voz e com a experiência desses dois, não tem como não ser sucesso. E com o astral deles, né? E a Carla, como a Paula Marques aqui previu, ela vai ser o geninho, né? Da Xirra, que no final aparece. É onde estava hoje? É. É a moral, né? Da história. Tá aí, no final. Muito bom. Hoje aprendemos. Eu só queria antes, a gente se discutir, agradecer a Glenda, que ela está pedalando ali e finalmente conseguiu acender a minha ring light aqui. Ah. Com a energia que ela gerou ali. Ah. Você que está no rádio, eu estou aqui com o ring light finalmente, ó. Obrigado, Glenda, por ter gerado essa energia incrível. Ô, Zeca. Hoje às 20h. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. Não vamos embora, não. Tamo junto. Porque na pandemia, a gente aprendeu a conhecer as bibliotecas, né? Dos famosos, dos repórteres, comentaristas. E era uma mais bonita que a outra, né? Tudo arrumadinha, com as obras ali, a coleção completa de Platão. Cara, a biblioteca do Zeca. Bem-vindo à biblioteca do Carlos. Eu quero mais ou menos o cabelo, para quem está acompanhando pela internet. Cara, sai daí. Isso aí vai cair em cima de você. A gente vai perder o apresentador antes da estreia. Caiu várias vezes. Não, pelo amor de Deus. Não faz isso com o meu apresentador, não. Olha, para você passear aqui pela minha biblioteca, você vai encontrar vários suvenirs aqui de viagem, ó. Você tem, desde uma luva de box de Kosovo, aqui você tem... O que é mesmo? Esses dadinhos aqui, que vocês estão vendo atrás de mim, são dadinhos brancos aqui. São de sal, que vem do salar da Bolívia. Essa casinha aqui vem do Butão, justamente. Então, é nesse caos aqui que eu me inspiro, que eu viajo, que eu me transformo. Olha essa casa incrível também. Eu gosto de trazer casinha dos lugares de Madagascar. E a gente, obviamente, tem uma mãozinha indiana aqui para me dar sorte. Vocês, quem está acompanhando pela internet, está vendo o caos maravilhoso que reina aqui para a gente ter ideias. Eu acho que... Olha, eu lembro dessas coisas que você falou, Megali, de mesa muito arrumada, estante muito arrumadinha, nas lives da pandemia. Eu acho que era tudo o cenário. Eu também desconfio dessas pessoas. Se não for a biblioteca assim... Teve um desembargador lá, que era mesmo, que caiu em cima dele. Caiu. Ô, Zeca, obrigado. Um beijo para você, Glenda. Um beijo para você. Merda para os dois. Muita M na estreia. Muita M na estreia. Que seja uma estreia maravilhosa. O primeiro de muitos. A gente vai estar acompanhando bem de pertinho e torcendo. Beijão. E os ouvintes todos. Tchau, 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 Sheila. Tchau, beijo, gente. Vem cá. Boa sorte. Boa estreia. Peraí, 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 peraí. Peraí, estou sabendo que vocês vão estar hoje à noite. Hoje à noite vocês estão lá, não estão? A ideia é essa? A ideia é essa, sim. A ideia é essa, né? Se tiver um assento... O que pode acontecer. É, sim. Vocês estão preparados? Não, nunca, jamais. É bom vocês estarem preparados. Então tá bom. Um beijo. Beijo, gente. Um beijo.